É agora que o bicho vai pegar So let your body rock, rock, rock Se ligue na ideia, se ligue na levada E jogue a mão pra cima, rei, manos e as minhas Jogue a mão pra cima, rei, manos e as minhas Prepare galera para chacoalhar Tira o pé no chão, galera Tira o pé no chão, galera Tira o pé no chão Tira o pé no chão, gente pode ir, mano Tira o pé no chão, rei, mano Tira a mão pra cima, rei, mano Eu quis virar pra chacoalhar os dois pesos, é Tira a mão pra cima Tira o pé no chão, rei, mano Esse齢a aqui, tá meia, come? Bora vai responder Quem é que desse com você? É quando escute o som Põe as sacadas Põe a chapa na cabeça Vai me gerendo Mas vou dar pra mim O que é que faz? Vai aí, ó É o tribo Toma, não, não, não É o tribo, não, papai É o tribo, não, papai É o tribo, não, papai Olha lá, que foi velho Eu te ensino Põe a chapa na cabeça Põe a chapa na cabeça A alegorna desce Que se mata o paredão A noivinha que anda Ao som do trimalão A morinha quebra o seu Atenção com o ideia É o seguinte aqui Quem tem fé em Deus Jogue a mãozinha pra cima Na palma da mão Patrão Põe a chapa na cabeça O que é isso? 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 O que é isso?